Música De São Goiânia, restaurante, abre o meio, portão, sai o limpo, vai rodar O boi violento do Chiquinho rodou pra trás Meu Deus, que mudada louca, sensacional, pá Pode gritar, pode gritar, Santa Helena Música É sinal de positivo e mais um Prata da Casa concluiu o trabalho E olha a passada perfeita de Ricardo Veio na mão dele e na mão ele aproveitou O homem que vem construindo o Aras Rezende Contou demais no touro e uma boa doação da equipe de salva-vidas O time gringas Bullfighter 89.50 Ao Brasil, ele olha no voo e pediu a solta, abriu boiada do texto, acompanhou Meu Deus, prechou bem na mão, restou bonito Um cavalo de pau, ganhou a cena, não dá, só não dá Valdinho dos Santos Valdinho, uma passada perfeita de Ted Wade Flora Um dos destaques da abertura de hoje, olha a passada que ele faz Rouba a cena bem na direita, na mão dele, ali o campeão de Barreto sabe aproveitar E esse eu vou dedicar ao meu compadre Edivaldo Brás e ao Arsino Brás, o nosso presidente Aguardando nota 89.75 Marcelo Castro, Embraim, Alain de Oliveira de Itatinga, São Paulo Obrigado, presidente do sindicato rural Arsino Brás Abriu funcionou de encontro comigo, voltou, não foi Na contramão, tacando o braço, o Remo parou, Remo parou As palmas O Henrique Moraes, saque o Brasil, para e a Roseta pega É sinal de positivo, Embraim de Oliveira Ela é da terra dos meninos da Roseta Pinga Ela é de Itatinga, é da terra do João Durão Vieira E olha a montada que ele faz O Juca aplaudiu demais Que ele montou muito Que passava boiadeiro Vem nota, a maior do rodeio até agora 90.75